Oi pessoal, hoje eu vou ensinar a se fazer encaixinho no cabelo das suas barbies. O que que vocês vão precisar? É de papel alumínio, elastiquinho, pente, gel e um palitinho. Vocês vão pegar uma mecha no cabelo da sua Barbie, pentear, passar gel, depois passar, que eu já passei, aí vocês vão pentear, passar de novo e pentear. Aí vocês vão pegar o papel alumínio. Aí vocês vão pegar aqui, ó. Aí vocês vão pegar aqui, ó, e pegar e ir forçando pra dentro. Até aqui o final. Aí vocês vão pegar o elastiquinho, colocar aqui e passar aqui de novo. Aí vocês vão fazer no cabelinho dela todo, até ficar... Aí vocês vão ficar três dias no cabelo da sua Barbie, que não... é, em qualquer lugar. Aí agora eu vou mostrar como ficou. Vamos ir tirando... Vamos ir tirando... Gente, não esqueçam, três dias. Desculpa. Olha, gente, que bonitinho. Tenta. Tenta. Justa aqui. Ei. Que mentira. Não puse. Não se mexe, não se mexe, não se mexe Gente, tem que rasgar Se vocês fecharem o cachinho do cabelo dessa boneca Não vai ficar bom, sabe? Tem que ir rasgando Tá ficando bem bonito o cabelo dela Puxa devagar Tá mãe Olha, tem um aqui embaixo Então vamos segurar Tá ficando bem bonito o cabelo dela Agora é o último, gente Gente, o cabelo dela ficou muito bonito Olha que lindo que ficou Amei o cabelo dela Parece que veio escova Ficou muito bonito Bob Lee, né gente? Tchau, gente Até o próximo vídeo